E aí, galera! Eu sou o Eter Newton. E eu sou a Pirinellia. Bem-vindos ao canal do Mohan. Hoje a gente vai conversar sobre rancenise. Diagnóstico, cura, eliminação do preconceito, como a gente usa a arte para falar de tudo isso. Fica com a gente! Oi, pessoal! Que bom vocês estarem participando do EAD. É muito importante que a gente mantenha esse movimento de informação à população, porque a rancenise é uma doença que precisa ter um controle, precisa ter uma atuação de profissionais competentes, capacitados, e uma população bem informada. Porque a população informada é parceira nesse trabalho e tem um papel importante, um papel de multiplicador da informação. A rancenise é uma doença que nos preocupa muito. Por quê? Com sendo tratada precocemente, ela pode gerar sequelas muito graves. Muito graves. O que é que você está fazendo aqui? Está me ver tão humilhado. Está tudo bem com vocês? Está tudo bem com vocês? Mas vocês podem me dizer o que é esse palhaço aqui? Atrapalhando a conversa de vocês? O que é que você está fazendo aqui, palhaço? Posso saber? Eu estou atrapalhando? Com certeza. Por que não? Ela é louca. E eu sou louca. Você entrou aqui cantando e eu que sou louca? Eu sou suizão. Você quer me entregar os carrascos? Gente, olha só. Quem aqui tem medo de posto de saúde? Eu. Só você, né, Tênis? Ele vai ser diagnosticado, mas ele não sabe o que é isso. O que é, então? Eu só quero levar para a sua casa. Vai aguardar um minuto. Porque ela é simbora. Tem que ir no médico primeiro. Tem que ir no médico primeiro, verdade? Mas é assim, porque eu sou diagnosticado nos dias. Quem falou isso? Esse negócio é periginal. Diagnosticar é ver se você está doente ou não pelos seus sintomas, palhaço. Ah, é só isso? Tá bom. Sabe por que ele está assim? Porque ele não conhece uma doença chamada rancenina. Ai, meu Deus. Rancenina, eu sinto meu corpo ser demorado pelos vermes. Gente, o que é que rancenina tem a ver com o vermes? Ela é transmitida. Ela passa de uma pessoa para outra pelo bacilo de rancenina. Quem tem bacilo é pior do que vermes. Quem falou isso? Ela falou isso. Rancenina, você tem cura? Tem não. Tem. Tem ou tem? Tem. Já enganaram vocês? O tratamento é de graça. Feito aonde mesmo? Por isso. Muito bem. O posto de saúde. Por isso... A gente não vai ter tanta coisa. Por isso que ele tem que cuidar dos sintomas. O que aparece desde a nossa pele? Manchas avermelhadas, esbrançadas. Elas gostam? Gostam, gente? Gostam, gente? Gostam, gente? Gostam, gente? Gostam, gente? Não, né? E se tocar na mancha, não se sente nada. Você vê disso? Ah, você tá falando daquela mancha que eu tenho aqui? Muito bem. Ah, entendi. Tem outros sintomas. E aí? Caroços na orelha. Ai, minha orelha. Podem cair os pelos da sobrancelha. Ai, minha manicure. Podem inchar os braços e as pernas. Ai, é cachaça. Gostam? Gostam? E nos traços mais graves, aperta os olhos. Ai, meus olhos. O nariz. Ai, meu pica pau. E as vísceras também. Essa ele não sabe, né, gente? Não, 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 não. Então ele pode transmitir a doença, não pode? Não. Isso é bom? Não. Gostou? Quer dizer que todo mundo vai pegar na sinistra? Como assim? Falei, Briné. É transmitida pela respiração, palhaço. Ah, então a gente dá pra respiração. Você respira assim? Não precisa mais levar pro médico. Tira a mão do nariz. Daí também, por favor. Você respira assim, pra cá? Pode. Se soltarem o respiratão aqui, ninguém vai ficar aqui na minha casa. É vacilo pra tudo quanto é laio. Não sai vacilo. As vísceras também é bom, não. Para o palhaçado. Eu entro. Além disso, gente, não é assim, não. Tem que conviver com a pessoa que tem a doença. Mas se tomou medicamento corretamente, transmitiu com a pessoa? Viu? Quer dizer o que foi isso? Porque ele tem quinoa? É. É, jogou muito. Mas se ele não for ao médico, ele pode ficar com sequela. Não tem por isso, gente. Não tem por isso, viu? Não caia não. Por que foi dessa vez? Agora, como é que isso? Me leva ao posto de saúde. Você mudou de ideia? Ah, como eu dei de ideia? Por que? Eu cheguei aqui com medo da racemias. Para que você, com essa sequela, aí, tem uma doença muito pior. Sequelas são doenças? São? Não. Não, né? As sequelas são complicações causadas pela raceníase. A gente não for ao posto de saúde. Eu gostaria de hoje falar sobre a importância do voluntariado em todos os movimentos sociais e, principalmente, nos movimentos ligados à área da saúde. A raceníase, principalmente, necessita que as pessoas tenham uma visão bem mais aprimorada na questão de que a sua capacidade humana de dar a sua força de trabalho para que a gente possa eliminar a raceníase, para que a gente possa mostrar para o povo a necessidade do tratamento, da cura. Nós estarmos presentes em todos os momentos das ações sociais, das ações de saúde, nas atividades no Brasil todo. É superimportante. E as pessoas tenham essa capacidade interna de entender que, dando um pouquinho do voluntariado, nós estaremos contribuindo para que a nossa sociedade cada vez esteja melhor. Nós estamos muito felizes por receber toda a equipe do Mohan, que está desmistificando, está trazendo para a sociedade, para as escolas, para todo mundo, essa desmistificação da raceníase. Essa doença que, por muito tempo, foi vista como uma coisa horrível, que as pessoas tinham que ficar trancadas, chamava de lepra. Na verdade, lepra são várias doenças que eram tidas como lepra, da pele. Mas a raceníase ficou marcada como uma doença, assim, que a pessoa tem que ser isolada. E não é isso. Existe tratamento. Estou aprendendo aqui com todos vocês, com a equipe do Mohan, que existe um tratamento que a sociedade tem que aprender. O nome é ranceníase, que o tratamento está gratuito em todos os postos de saúde. E que as pessoas não precisam ficar isoladas. As pessoas podem ficar, continuar trabalhando, continuar estudando, que elas não vão transmitir a doença, exatamente porque elas estão se tratando. Então, existe uma mobilização social para desmistificar esta doença. Para que as pessoas não precisem ser tão maltratadas como eram antigamente, afastadas da sociedade. Pelo contrário, as pessoas têm que continuar vivendo e se tratar. Estou aprendendo muito com vocês. Agradeço pela Secretaria de Educação. Estou agradecendo por este trabalho e que vocês continuem fazendo este trabalho para que todos nós possamos aprender a como tratar esta doença. Obrigada. Olá, galera. Estamos de volta. Viu quantas coisas legais a gente aprendeu hoje? Então, continue curtindo os vídeos do Mohan. Dê um like neste vídeo e se inscreva no canal. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela atenção. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri